Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O Supremo Tribunal Federal decidiu aí na última semana que agora há possibilidade, não é determinante, não é uma súmula vinculante, há possibilidade do réu condenado em segunda instância em decisões colegiadas de magistrados pode, portanto, iniciar já o cumprimento da pena com restrição de liberdade. É disso que nós estamos tratando. Há uma controvérsia porque a UAB, por exemplo, entende que há um ferimento constitucional na medida em que a própria Constituição prevê que isso é considerado culpado depois de transitado e julgado todo o processo. Nós estamos tratando deste assunto. A provocação anterior é que o sistema, antes dessa decisão do STF, será que não privilegiava apenas os mais ricos que tinham condições de contratar boas bancas de advogados para recorrer aos tribunais superiores? Renato, na verdade, não é isso. O que ocorre? Sempre se pode prender, inclusive em segundo grau, depois da decisão colegiada. Porque o próprio artigo do Código diz que, fundamentadamente, fundamentados os requisitos da preventiva, se há algum receio de que a pessoa fugir do país, por exemplo, poderia se prender em segundo grau. Não tem problema nenhum. A questão da impunidade, já foi falado aqui, temos 600 mil presos, 615 mil atualizando. Então, essa questão da impunidade, não há impunidade. Agora, pode-se dizer, não, mas a impunidade do delito do colarinho branco, aí nós estamos entrando em outra seara. Ah, os acusados podem contratar boas bancas de advogado e recorrer até o Supremo. Bom, cabe ao magistrado, ao julgador de segundo grau, decretar, fundamentadamente, a prisão. Porque, se o próprio STJ e o próprio Supremo determinam a soltura desses acusados, é porque não estava devidamente fundamentado. Então, se estiver fundamentado, com certeza o Supremo, o STJ e o Supremo, determinam que continuem presos. Por óbvio. Então, quer dizer, na verdade, não me parece que é isso que ocorre. Agora, uma preocupação grande que eu tenho é o seguinte, é porque a maioria das decisões de primeiro grau em matéria criminal são reformadas pelos nossos tribunais. Inclusive, aqui em Santa Catarina. Nem que seja para diminuir a pena. Então, às vezes, a gente pensa, não, não, primeiro grau, o juiz analisou a prova, sim, analisou a prova. O réu foi bem definido? Foi bem definido. Mas, hoje, nós temos a defensoria ainda um pouco deficitária. Temos poucos defensores para defender uma quantidade grande de pessoas que não têm condições de pagar advogados. Então, é outra preocupação que a gente tem. A preocupação não é só a população carcerária, não. É o direito de cada indivíduo. O advogado criminalista, ele não defende o acusado. Ele defende o direito do acusado de ter defesa, de se defender, de ter todo o rito devido ao processo legal para que não seja vilipendiado em seus direitos. Existe, é claro, ah, não, porque o advogado defende o bandido. Ah, o advogado defende o bandido. Não, mas não é assim. Ele defende o direito porque amanhã pode ser um de nós. Pode ser um parente nosso. Pode ser alguém que esteja sendo acusado injustamente. Tanto que os tribunais cansam de absolver pessoas que são acusadas injustamente. Aqui nós tivemos um caso emblemático em Curitiba, da Pia Batimal, e que foi condenado em primeiro grau. Fez todo um escarcel em cima da pessoa. A pessoa ficou presa durante muito tempo e o nosso tribunal aqui absolveu, porque viu que a prova não era para a condenação. Que não foi aquela pessoa que cometeu aquele delito. E agora, quem é que devolve aquele tempo que ele ficou preso? Que a pessoa ficou presa? E o pior ainda, tem casos em que sem condenação, inclusive, se eu não estou enganado no caso clássico da escola base em São Paulo. Não houve nem denúncia. Não houve nem denúncia. Aí a mídia também acabou entrando na carona, houve uma condenação, uma exposição absurda e uma condenação por parte da opinião pública. E o casal, o proprietário da escola, lá não tinha nada a ver com a história. Agora, essa questão aí de que agora pelo menos se faz justiça social, do ponto de vista de acesso à justiça. o senhor concorda com essa tese? Sim, a questão que o doutor Helio colocou, realmente, os tribunais, de fato, eles podiam condenar antes, tinha essa possibilidade. Só que a jurisprudência era em sentido contrário dos tribunais superiores. A jurisprudência, o entendimento supremo do Tribunal Federal, ela por aguardar o trânsito julgado. Por isso que os tribunais não decretavam prisão. Via de regra não faziam isso. Agora, vai mudar o entendimento. A tendência, realmente, que ele comece a aplicar essa questão. Eu vejo aqui essa colocação do Colocas, o fato é que realmente quem conseguia manejar esse sistema recursal e fazer que os processos avançassem depois do Tribunal de Justiça para as instâncias superiores, era quem tinha condições para pagar. os advogados, os colegas que estão aqui, enfim, grande parte da advocacia tem que fazer toda uma estrutura, tem que ir para Brasília, tem que fazer a argumentação, trabalhos técnicos. e uma pessoa humilde, é difícil, como é que ela vai fazer isso? Então, acabava tendo um efeito perverso que mostrava o seguinte, quem conseguia recorrer mais é aquelas pessoas que tinham, realmente, melhores condições financeiras, de financiar, estruturar, o caso Pimenta Neves, por exemplo. Que ficou 11 anos, 11 anos, olha, uma pessoa com homicídio desse pelas costas, como é que fica? Não, eu confesso. O Luiz Estevam, aquele caso lá que fez lá, aqueles crimes de corrupção absurda, é uma coisa que choca, a demora de 10 anos, 11 anos, é uma coisa que choca a gente, eu coloco assim, pode ser, pode ser qualquer pessoa, mas por que que demora, por que que demora, em função dos recursos, são os prazos, ou porque tem muito processo para os juízes julgar? É muito processo, são muitos recursos, tem um recurso muito grande, muito processo. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é um tribunal que ele basicamente, ele interpreta, ele julga questões que afetam a Constituição, ou se houve desculpimento da Constituição, não. Imagina, tem questões, milhares, milhares, milhares de processos. Então, ele não tem condições, em tempo hábil, lá para o Supremo Tribunal Federal, se ocupar uma questão individualizada, às vezes, num caso, um recurso, reformar uma decisão, num tempo mais celeste. Essa questão até interessante, porque hoje, um recurso especial, um recurso extraordinário, se a pessoa não tiver condições de pagar para o seu defensor ir até Brasília, tentar conversar para agilizar o julgamento, ou a pessoa até mesmo não responde presa, esse processo, ele leva mais de dois anos, o senhor Juleto, em média. Então, assim, eu entendo que essa decisão, o STF quer dar uma resposta para a sociedade, mas eu penso de maneira bem simples, que a gente não pode corrigir essa morosidade do poder judiciário, suprimindo uma garantia constitucional. Eu acho que a gente poderia tentar ver meios para que esses recursos fossem julgados mais rápidos, porque os advogados que entram com recurso, eles têm prazo para entrar com esse recurso. Hoje, um advogado, ele tem 15 dias para ingressar com recurso especial extraordinário. Se ele não ingressar nesse prazo, depois da decisão de segundo grau, dos tribunais, ele perde o prazo que o cliente seu perde o direito. Transito em julgado. Transito em julgado. Quem sabe a gente alterar o Código de Processo Penal e impor prazos para julgamento dos recursos ao poder judiciário. Eu acho que impondo prazos, eu sei que existe déficit humano, a quantidade de processos é imensa, mas eu repito, não podemos suprimir garantias constitucionais pela falha ou omissão do Estado de dar condições materiais para que o poder judiciário consiga julgar de uma maneira mais célere. A sociedade, a garantia individual da presunção de inocência, ela não pode estar abaixo da ausência do Estado. Porque hoje o que acontece então, doutor Sérgio, é que o magistrado em função do excesso, do volume de processo, acaba não conseguindo julgar. O senhor acha que impondo prazos com regras determinantes, enfim, de prazo, para o magistrado proferir uma decisão, enfim, se manifestar, o senhor acha que muda o quadro? Tá, imagina se nós temos lá, um ministro tem 12 mil processos para julgar, ele tem uma pauta, ele pode levar para a pauta 10, 15 processos por semana, como é que ele vai julgar da prazo? Então, assim, tem que ser realista. Eu acho, assim, tem uma série de questões. Uma das principais que existem da população da sociedade tem, do judiciário, é a questão da morosidade. Agora, quais são os grandes problemas disso? Um dos grandes problemas é o uso que, inclusive, já participou, já trouxe, inclusive fez uma campanha, a NB fez uma campanha, a nossa sociedade dos magistrados brasileiros, sobre a utilização que tem sido utilizada, o judiciário tem sido utilizado endividamente por grandes litigantes, se utiliza do judiciário, acaba tumultuando o poder judiciário com questões que não precisariam estar no poder judiciário. Por exemplo, uma empresa de telefone cobra uma tarifa, ela cobra indevida, ela entope o judiciário com milhões de processos. Então, assim, isso nós temos casos, e nós denunciamos, isso é uma pesquisa no Brasil inteiro, esse é um problema sério, a utilização indevida do poder judiciário. O judiciário, ele deveria ser utilizado, obviamente, para julgar aquelas questões que são necessárias. Ele ter tempo para julgar uma questão criminal, uma questão que envolve lá uma separação, uma guarda menor, não ficar usando, ela ser utilizada indevidamente por essas grandes corporações. Esse é um problema sério, a utilização crônica indevida do poder judiciário por parte de grandes corporações. Para eles, vale a pena que as pessoas recorrem do sério. Apostam na morosidade, na falta de estrutura. A outra questão, realmente, é o sistema recursal. O sistema recursal, nós temos uma instância constitucional, uma corte constitucional, que ela pode julgar cada processo individual de um acusado. O acusado tem que ter esse direito de recorrer, chegar até lá, olha, a Constituição não foi aplicada nesse caso concreto. Mas não tem condições humanas, realistas, de nós levarmos para o Supremo Tribunal Federal uma questão individual, como cada ministro tem milhares e milhares de processos. E ele não vai analisar em si necessariamente a questão de fato. Ele vai verificar se o devido processo leu aos princípios constitucionais que foram aplicados. Vai se continuar dando essa possibilidade. Agora, a partir do momento que essa nova interpretação coloca, que um órgão colegiado revisou uma decisão de primeiro grau. Um órgão colegiado, três embargadores, eles revisaram, confirmaram essa decisão, essa presunção de não culpabilidade, ela cede. Poxa, ele teve condições de se defender plenamente. Um órgão colegiado com três embargadores, magistrados experientes, ele revisou essa decisão, manteve essa decisão. Poxa, cometer um crime que foi confirmado, já pode ser preso. E como é que fica a vítima e fica a sociedade? A gente tem que, o sistema penal tem que mostrar sinais de efetividade. Não dá para a gente relegar tanto tempo a efetividade e a aplicação dele, senão ele perde realmente a credibilidade. O excesso de processos, Renato, no Supremo e no STJ é muito em virtude do Estado. O Estado é o maior litigante que existe. O Estado, o INSS, os Estados-membros, o Estado é o maior litigante que existe no Judiciário. Já começa por aí. Mais da metade dos processos que chegam ao STJ e ao STF são do Estado. União, Estado e Municípios. Como réu? Não, como proponente. De qualquer um dos dois lados. De qualquer um dos dois lados, tá. Entende? Uma das partes. É uma das coisas. Aí por isso que começou a se colocar recursos repetitivos, repercussão geral, para tentar afunilar isso aí. agora a gente não pode deixar de julgar e de atender, como disse o doutor Fernando, são as garantias individuais. Isso, cada indivíduo, se alguém for processado justamente, tem que ter o direito de chegar até o Supremo e não ser preso até ser julgado aquela causa dele. É o que diz a Constituição, é o que diz o nosso Código de Processo Penal. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes voltaremos com as considerações finais. Até já.